MÚSICA O que você vai fazer aí? Exame E você? Marcar exame também Só pra marcar exame essa fila? Sai essa filinha Sai essa filinha até ali, tá chegando mais gente Só pra marcar exame só aquela fila ali Ontem tinha uma fila Isso quando nós chegar nessa vez Vai ter mais vaga Vai faltar exame né Exame Secretário tá aí? Não sei Não sei Não sei Não sei 40 dias pode mais 40 dias pode mais né 40 dias pode mais 40 dias pode mais 40 dias pode mais 40 dias? 70 diasprus 90 dias pode mais 40 dias do appeared Marcar exame Corrado exame Por deja